E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo, na medida do possível e hoje Estou aqui galera para um videozinho rápido, apenas para fazer um questionamento aí a vocês que estão assistindo Primeiramente o questionamento de vocês é, no bem que você está usando esse óculos escuros aí no ambiente fechado? É porque eu estou gravando de frente para a janela e eu não dormi até agora, então quando eu olho para a janela sem óculos Não dá para olhar direito, fica o olho todo fechado assim Por causa da luminosidade do dia, quando eu passei a noite toda acordado, o que não deve ser feito, mas aí é de outra questão né Então é por isso que eu estou usando os óculos aqui Mas o que interessa galera, que de importante realmente, é eu quero saber o que vocês querem galera Que eu traga no canal aqui de série, de Hack Room de Pokémon Então deixem a sugestão agora de vocês aqui nos comentários Pode ser jogo oficial também, se vocês quiserem algum jogo oficial de novo, alguma outra versão Também deixem nos comentários aqui Porque eu vou considerar certamente a opinião que vocês deixarem por lá Incluindo obviamente as mais populares A que vale mais gosteis por exemplo, que foram repetidos mais vezes nos comentários e tal Eu vou levar isso em consideração Quer dizer então no Big Game que a opção com mais likes vai ser a próxima série do canal? Não necessariamente porque eu vou considerar também galera por outros fatores Como por exemplo visualizações do Dube Experimenta, que esse jogo teve eventualmente Outras opiniões que outras pessoas deram para os pedidos que eu já li em comentários de vídeos anteriores Então tudo isso eu vou levar em consideração Mas com certeza eu vou dar um piso especial para os comentários deste vídeo aqui Porque eu quero realmente, estou com um pouco de dúvida Tenho algumas em mente, que eu acho que será o mais provável que eu traga Mas eu quero saber de vocês qual que seria a mais legal para eu talvez, né? Talvez, eu falei talvez Para eu talvez conseguir decidir, deixar um pouco mais claro isso aqui na minha cabeça, né? Conseguir definir, discernir ali a melhor opção Qual seria neste momento que está acabando aí a nossa série de Pokémon Dark Rising Muito em breve Quando eu estou gravando esse vídeo aqui Faltam um ou dois episódios para gravar, acredito eu Não muito mais do que isso Para vocês que estão assistindo ainda Deve faltar um pouquinho mais, né? Para sair ainda Mas de toda forma estamos chegando bem na reta final E eu quero saber o que vocês querem que eu traga agora Então era isso galera Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários, aqui abaixo Porque eu vou dar essa conferida aí Como eu falei para vocês, não prometo trazer necessariamente a hack mais pedida Mas vou levar em consideração sim E é importante também destacar que eu só vou trazer uma hack que esteja completa Ou seja, que tenha até pelo menos uma liga Pokémon Que consiga vencer vários ginásios e vencer uma liga Porque é para ter uma completude ali Para ter um sentimento de finalizar alguma coisa Então hacks que estejam ainda num período muito alfa Como várias que eu trouxe aqui no do meu experimento, por exemplo Estarão descartadas Justamente porque eu não quero, né galera, jogar até metade Porque eu acho que é um evento climático, né? Você vai, joga, joga E tem três ginásios e acabou Isso é muito chato Então, se você tem em mente aí Colocar apenas hacks completas aqui Nos comentários Porque eu realmente só vou priorizar estas Só vou trazer estas Pelo menos que eu saiba que estão completas Beleza? Não precisa dar gostei, galera, nesse vídeo aqui Obviamente é só um videozinho de questionamento De inquirir vocês Eu já usei tantas palavras aqui, né? Para perguntar Tanto sinônimo já neste vídeo Mas realmente para questioná-los Sobre que hack vocês gostariam Que eu trouxesse Que jogo no geral De Pokémon, aliás Então deixa a opinião de vocês nos comentários Que é tudo o que interessa por aqui Sem gostei, sem likes Mas agradeço sempre, galera O que vocês me ajudam nos outros vídeos, beleza? Não precisa quer dizer Sem gostei Parece que eu estou proibindo, né? Não dei gostei desse vídeo Ah, não Pode dar gostei Mas não é importante, ok? Então é isso Quem quiser também, galera Confere na descrição Minhas redes sociais Sem Twitter, Facebook As gavaceiras Toda para também Me sugerir umas coisas por lá Caso queiram também E é isso Um grande abraço a todos E fui Porque eu quero dormir, galera Agora eu quero dormir Meu olho está pesando demais